Olá, muito bem-vindos à TV Axo. Esse é o podcast da Associação Comercial de Sorocaba e hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso, empreendedorismo feminino. E temos participações maravilhosas aqui. Olha só quem está com a gente. Acabamos de receber um presente, uma palestra maravilhosa dela, Renata Malheiros, coordenadora do Sebrae Delas, especialista referência no empreendedorismo feminino. Muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Estamos aqui também com a Ana Flávia. A Ana Flávia é gestora estadual do Sebrae Delas, grande parceira. E a Karen, que cuida aqui da nossa regional Sorocaba, do Sebrae Delas. Sejam muito bem-vindas, meninas. É um prazer enorme para vocês. Prazer é todo meu. Muito bom, então vamos lá, começando. Por que falar de empreendedorismo feminino? Não existe empreendedorismo masculino? Pois é, essa é a pergunta de um milhão de dólares, hein, Laura? Então, falando aqui também, começar agradecendo pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês, da Associação Comercial, do CEMEC, minhas colegas também, do Sebrae São Paulo. Bom, eu fico no Sebrae Nacional em Brasília, né, então coordena uma parte do Sebrae Delas no Brasil inteiro. E essa é uma pergunta excelente. Pra que falar isso de projetos para mulheres, né? No final, nós mulheres não queremos igualdade, se a gente escuta muito disso, né? Se a mim limita, que é isso? E é uma excelente pergunta, porque a grande verdade é que sim, é difícil pra todo mundo empreender, é de ver isso, mas as mulheres ainda enfrentam desafios adicionais e são desafios culturais, não é culpa nossa, né? São coisas da cultura mesmo, mas a boa notícia é que cultura a gente limita. Você tem uma noção? Sabe quando foi que a gente pôde abrir uma empresa sem pedir autorização do marido, por lei? Só em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. Gente, né, eu costumo brincar, 1962 foi ontem, então a gente não podia tirar CNPJ sem pedir autorização do marido, a gente não podia abrir conta no banco sem pedir autorização do marido até 1962. Tudo bem, que bom que essa lei caiu, mas ainda existem as barreiras culturais. Então, aqueles preconceitos que a gente recebe desde a infância, sabe? Isso não é profissão de mulher, isso não é coisa de mulher, isso não é gente mulher falar. Mas, eu vejo como esse que a gente fez hoje, Conversa, Sebrae Delas, os próprios programas do CEMEC que a gente vai mudar. Você falou da importância das redes, né? Então, Ana, conta para a gente um pouquinho sobre o Sebrae Delas, o que é. O Sebrae Delas é um programa do Sebrae Nacional, estamos aqui com a coordenadora nacional do Sebrae Delas, vem da Renata Malheiros, toda essa estrutura e todo esse programa que está no Brasil do Rio. E o Sebrae Delas é um programa onde a gente incentiva o empreendedorismo no futuro. E nós trabalhamos com três pilares. O EU, que é o trabalho de fortalecimento, reflexão, desenvolvimento das competências socioemocionais. Para quem não esteve aqui hoje no CEMEC, né? A Renata trouxe muita importância no desenvolvimento das competências socioemocionais. Também tem o Pilar Meu, que trabalha o Meu Negócio, então a gente traz soluções de gestão. E o Nós, que é a questão da rede, o fortalecimento da rede, a orientação de como essa mulher pode participar de uma rede, tirar o melhor dessa participação, como ela pode fazer negócios na rede. Até pegando o gancho do que a Renata trouxe para a gente, o homem, ele cresce em rede, né? A rede no futebol, o cara do charuto, a rede no whisky. E nós, mulheres, ficamos a par disso. No entanto, nós nos fortalecemos muito em rede. A mulher gosta, né? De participar de rede, de obter benefícios a partir disso. Só que o objetivo dentro do SEBRAE DELAS é trazer skills, hard skills, para que ela possa aproveitar melhor esse trabalho colaborativo e esse trabalho econômico. Então, no SEBRAE DELAS, a gente entrega tudo isso e, sim, fala para essa mulher da importância dela participar das enduras redes que existem, inclusive do SEBRAE DELAS. Maravilhoso, gente. E, Karen, e como que você enxerga o empreendedorismo feminino aqui na nossa região? Você tem ideia de várias cidades, né? Além de Sorocaba. Sim, é muito bacana. É, percebeu o quanto o empreendedorismo feminino vem crescendo em nossa região. Só esse ano nós fizemos 50 ematuras. Nós estamos em junho, né? Muitos aí estamos em junho. Mas 50 ematuras, o SEBRAE DELAS em toda a região. Nós temos cidades menores, como o Tietê, que inaugurou ainda nesse semestre do SEBRAE DELAS. Então, é, Salto tem um grupo gigantesco de mulheres empreendedoras com a iniciativa da Prefeitura. Então, a gente percebe como o vento vem crescendo muito na região e que, exatamente, essa questão de rede é muito forte no interior, né? É muito forte aqui na região. As mulheres, elas querem se conectar, elas querem entender o que elas podem agregar às lutas, como elas podem, juntas, crescer mais obstáculos, como elas podem empreender mais e melhor juntas. Então, aqui na região, a gente tem uma grata surpresa aqui no quadrante aí do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. E temos vários projetos para que a gente continue alcançando essas mulheres aí nos próximos meses. É, Salto. Então, moderada aqui na região, não tem desculpa. Tem muitas oportunidades aí de fazer parte de uma rede, né? É, é isso aí. Só procurar o SEBRAE DELAS, procurar o SEMEC. Muito bom. E, na sua visão, Renata, quais são os desafios, então, né? Além desses desafios culturais que você comentou, o que mais que a mulher enfrenta aí? Quais são os perrengues, né? O tema da sua palestra. Exatamente. No dia a dia. Olha, além dessa questão cultural, né? De preconceitos que a gente acaba escutando desde a infância, né? E acaba levando para a vida, mas que dá para mudar. Tem a questão do tempo. Olha, a falta de tempo para a gente se dedicar aos nossos projetos profissionais. Também, de novo, a cultura, né? Por motivos culturais, as tarefas domésticas, de cuidado com as crianças, com a casa, com os idosos, acabam recaindo muito sobre as mulheres. Para vocês terem uma ideia, a gente fez uma pesquisa no SEBRAE, a gente descobriu que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores. Eu brinco, né? A gente não está tomando uma caipirinha na rede, por isso que a gente não está se dedicando aos nossos negócios. A gente está cuidando de criança, cuidando dos idosos, cuidando... E é super importante, mas o dia tem 24 horas para todo mundo. O IBGE nos mostra que as mulheres se dedicam o dobro de horas às tarefas domésticas dos homens. Então, se todo mundo se beneficia de uma janta quentinha, dos filhos bem cuidados, dos idosos bem cuidados, será que é justo que isso caia tanto sobre os nossos homens? Então, a solução não é simples, né? Porque tem muita questão enraizada culturalmente aí, mas é conversar com os adultos da casa, exigir políticas públicas como creches, como escolas em tempo integral, restaurantes comunitários, transportes de qualidade. Nós mulheres, a gente não precisa de ajuda para empreender, a gente precisa que parem de nos sobrecarregar com as tarefas domésticas para a gente poder ter tempo de nos dedicarmos ao nosso negócio. Acho que todo mundo tem direito, se quiser, de ser mãe, de ser esposa, de ser amiga, de ser profissional também. E a questão também que você comentou na palestra, essas meninas que quer comentar também, da crença que a gente vai colocando, de que a gente não é merecedora, de que a gente tem que ganhar menos que o homem, que a gente não pode assumir posições de liderança, né, meninas? Não, a gente acaba reproduzindo. Teve uma fala da Renata sobre, em um vídeo que ela trouxe sobre as meninas correndo, né, como que você corre com uma menina, né? Isso, isso. E nós, mulheres, temos que trazer essa reflexão na luta da equidade, né, na contribuição da equidade de gênero, como nós estamos também verbalizando e agindo no mundo. Porque nós reproduzimos isso. Eu tenho um filho homem. Eu fiquei pensando, será que em algum momento eu cheguei com o meu filho e falei, olha, parece menina. Ah, vai chorar que nem menina agora? Você começa a fazer uma reflexão. Sabe que eu já fiz isso? Será que eu estou fortalecendo a imagem da mulher como uma imagem fraca? Como que é correr como uma mulher? Com fragilidade? Eu estava do lado da cara e eu falei, hum, então assim, correr como uma mulher é ser frágil? Fraca? Que é a construção cultural que nós temos, mulheres serem fracas. Então, fazer qualquer coisa como uma mulher é ser fraco. E daí, tudo isso auxilia para uma mulher que não tem autoconfiança, para uma mulher que fica presa sem o meu postulho, eu não sou capaz. Então, quebrar tudo isso começa conosco, começa com as próprias mulheres, no seu autoconhecimento, quebrando esses vieses conscientes e os inconscientes que vão ser provocados diariamente. Opa, o que eu fiz agora? Colocar uma lupa, uma lente de aumento sobre as nossas atitudes, os nossos julgamentos. Toda vez que eu estou em sala de aula, eu falo, gente, vamos começar por nós, a não julgar as nossas alíquias. É um exercício, né? É um exercício, né? É diferente. Cheguei no meu trabalho, uma amiga não veio porque a filha está doente. Fato. Olha, a Karen não veio hoje porque ela me mandou um WhatsApp e porque a filha dela está com febre. Isso é um fato. O que a gente faz? Nossa, a Karen está demais. Tem ninguém para cuidar da filha? A filha dela só fica doente. É verdade. E eu acho que é interessante, desculpa a gente não veio, mas pegando o gancho, como às vezes a gente tem dois pesos e duas medidas, né? Imagina às vezes se fosse um homem. Gente, o colega, sei lá, o João mandou um WhatsApp e falou que está em casa porque ele está bem. Nossa, que paizão, gente. Que maravilhoso. É o pai do ano. Olha como ele é bom. É isso mesmo. Bem confunda. Exatamente. Então, por que a gente, sabe, tem dois pesos e duas medidas, assim? E eu acho também que é importante a gente, no século XXI, e a pandemia gostou muito disso também, né? Não existe tanta diferença entre a vida profissional e a vida pessoal. É claro que a gente tem que ter ali também um equilíbrio, mas, poxa, as pessoas, elas são ricas. Elas têm filhos, elas têm maridos, elas têm esposas, elas têm pais, e elas trabalham. Então, essa flexibilidade que a própria, muitas vezes o trabalho, a partir da pandemia, o trabalho remoto mostrou, a gente tem que tomar isso também, acho que até com paixão, né? É verdade. Às vezes eu acho que falta um pouco disso, sabe? Se a pessoa está intrigando, se a pessoa está... E as mulheres, em geral, são muito comprometidas. A gente vê, sabe, o comprometimento. Então, não é porque está em casa com um filho doente que vai deixar de entregar, sabe? Então, acho que tem... Mas é isso, né? Tudo realmente o inconsciente cultural que a gente tem que... Correndo. E, vida, não, está delicioso, está quente. Está quente. Quente, assim, pode quebrar. A Rê trouxe um olhar de quando um homem falta do trabalho para cuidar do filho. Aí tem duas reflexões e encontra o equilíbrio. Nossa, está fazendo um extraordinário porque não é costumel homens ficarem ali, né? Junto com as esposas na economia do cuidado, então ele está fazendo algo muito extraordinário. E também tem os comentários assim, nossa, tem esposa? Cadê a mãe dessa criança? Nossa, coitado, né, gente? Gente, vai ficar com o pai! Meu Deus! tudo isso para a gente poder refletir e encontrar um meio termo, né? De incluir os homens na economia do cuidado, no compartilhamento disso, o desafio das mães e dos pais de criarem crianças e virão ser adultos funcionais. Você é mãe de menina? Tem um menino. A gente fica... A Karina tem filho ainda, a Rê também não. Então, a gente fica no... O que eu estou fazendo com essa criança? Que adulto que eu estou criando? Será que eu estou criando a menina e o menino da mesma forma? Ou estou exigindo da menina um cuidado maior com a casa e o menino não, deixa que a mamãe faz, a irmã faz, a vovó faz? É de pequeno. Sim. Eu acho que é muito bacana também a gente ter um olhar de autocompaixão. Porque também, por uma das falas da Renata, a questão de... Eu tenho 24 anos por dia, mas eu sou... Mulher pouco. Mulher pouco, né? E muitas vezes é assim, meu filho está doente, eu tenho uma rede de apoio, mas eu fico... Culpa materna, né? Exatamente. É uma das coisas que as empreendedoras mais trazem. Ou, por exemplo, levo ele no médico, mas eu fico... Ah, eu estou cuidando de gente que está com a minha coluna. Então, acho que a gente precisa se olhar com mais carinho também nesse sentido de que está tudo bem se você não puder levar um outro seu filho médico, se tiver, ser mal um professor. Gente, quem falar o número leva a criança. Exatamente, exatamente. Então, assim, muitas vezes algumas clientes que a gente atende por essas andanças na região, elas trazem isso de, ah, super legal o sofá, mas, ah... Ah, eu sou... Olha, se olha também com contato, você também precisa de um tempo. Será que todo dia você tem que estar se dedicando aí no dia de patóia do dia, sendo pouco? Eu acho que esse olhar também é muito importante. Sempre desige uma dedicação grande. Então, essa rede é criar essa rede, dividir essa rede, em busca dessa rede, para que a mulher possa se dedicar a que é o que você traz na rede. Sem dúvida. E eu acho também que é importante, eu gostaria de trazer uma fala também para as mulheres mães, né? Essa coisa da culpa materna, a gente escuta demais, mas, ah, eu adoro a minha empresa, eu adoro o meu negócio, mas eu adoro, eu adoro o meu filho, então eu me sinto culpada. Como equilibrar? Não é fácil, não é moleza. Mas é bom lembrar também que os filhos que crescem vendo as mães trabalhando, contribuindo para a economia, criando, são filhos que têm muito orgulho das mães. É verdade. Então, isso é bom lembrar, sabe? Olha, a gente vê depois que o filho cresce, ah, eu tenho muito orgulho da minha mãe, ela sempre trabalhou, ela era uma empreendedora, ela media, ela fazia, ela acontecia. Então, também eu quero dar essa palavra de carinho para as mães, sabe? Não se sintam culpadas. Você está dando um exemplo de mulher, de pessoa que corre atrás, que é correta, que ajuda. E a gente vê quando as mulheres empreendedoras começam a prosperar, ela começa a ajudar ali primeiro o bairro. Então, é maravilhoso. Porque compra da quitanda, da esquina, compra da minha, então já aquece a economia local. Já começa a investir na família. É uma escola melhor para o filho, é um curso de leis, aí começa a contratar a gente também. Então, assim, é maravilhoso, porque ajuda toda a sociedade. Então, menos culpa materna, pense que seu filho e sua filha vai sentir muito orgulho. Eu tenho uma empreendedora, ela já é uma senhora, já teve várias empresas, e ela falou assim, olha, não tem como equilibrar. Não tem como equilibrar. Então, assim, teve momentos da minha jornada empreendedora que eu fui excelente empreendedora e péssima mãe. E tudo bem. Aquele momento era o que eu precisava fazer para tocar o meu negócio, para gerar renda, para trazer subsistência para a minha família. E teve outros momentos que eu fui excelente mãe e péssima empreendedora. E está tudo bem. E está tudo bem. Eu assumi, era aquele momento, meus filhos estavam precisando mais de mim, deixei o meu negócio um pouco mais de lado. Hoje eles são adultos e hoje eu não quero ser nada para eles. Está tudo certo. Está um período sabático. Maravilhoso. Nem empreendedora, nem mãe. Não se importar com a opinião, porque vão te julgar. Sim. A sociedade nos cobre para que a gente seja uma mãe como se não trabalhasse e que a gente trabalhasse como se a gente não fosse mãe. E não dá. Não equilibra tudo. É isso que você falou. Tem momentos que a gente vai colocar mais no trabalho, momentos mais na maternidade. Está tudo certo. A nossa força está na nossa vulnerabilidade. Olhar para essa vulnerabilidade e abraçá-la, calma. Está tudo bem. Hoje o meu melhor é o meu pior. É isso. Amanhã vai ser diferente. Vamos lá. É isso aí. E não necessariamente uma mulher, né? Sucesso precisa ter essa energia masculina, cara de brava. Pode manter a feminilidade, né? Eu brinco, eu jogo futebol. Eu adoro. Aí todo mundo fala, nossa, mas... Nunca imaginei. Nunca imaginei. É, quando eu estou... Eu sou bem bruta, sabe? Aquelas que são... Cavala mesmo. Bom saber, porque eu estava pensando em fazer um esporte, eu já não vou fazer futebol. Vou fazer outra coisa. Estou com medo, não. Não vou jogar futebol, não. Vivo roxo. E daí eu saio da quadra, né? Visto a carinha de fofa de novo e está tudo certo. É isso. É muito engraçado. Eu acho que a gente tem muito isso, né? São os estereótipos, né? Vamos parar de reproduzir. As pessoas são plurais. As pessoas são... Tem várias facetas, né? Isso. Estou jogando futebol, mas também estou dançando balé e também estou sendo empreendedora e também estou sendo mãe. Então, acho que tirar essas caixinhas, né? As pessoas... A riqueza está justamente nessa diversidade. Sim, sim. A singularidade de cada um. É verdade. E poder viver isso, né? Exato. Muito bom. Do jeito que você decide. Uma libertação. Muito bom. Então, vamos falar para as mulheres que querem começar a empreender, né? Quais dicas vocês dão? O que fazer quando quer começar um negócio? Porque a gente fala tanto dos desafios. Vamos falar também. Qual que é o caminho das pedras, cara? Olha, para quem está começando um negócio... Vou puxar um pouquinho de sardinha do Sebrae, tá vendo? Não tem como. Mas, assim, nós estamos total à disposição para orientar, para auxiliar, para ajudar a construir. Então, hoje eu não estou mais no atendimento, mas quando eu estava no atendimento do Sebrae era muito comum. A pessoa chegava lá e falava Ah, eu não sei o que eu faço. Eu só sei que eu tenho que entender. Então, senta aqui. Vamos conversar. E muitas vezes a pessoa voltava algumas vezes e já saía de lá com essa ideia de negócio. Então, contem com o Sebrae, mas contem também com instituições como a Associação Comercial e outras tantas que podem auxiliar o meu crescimento. Entenda o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. Planeje. Então, é lógico que o feito é melhor que o perfeito. Não dá para ficar esperando o momento certo. Ah, eu vou apontar o momento certo para a minha empresa. Ele não vai chegar. Mas planeje o minimamente possível. Procure ajuda. E conte conosco. Para que a gente tenha toda essa orientação de gismo de negócios, para que você conheça mais sobre planejamento, sobre marketing, sobre finanças, para que você, pelo menos, consiga conversar com os pés no chão de forma consciente. Então, o primeiro passo, procure pessoas e instituições que possam te auxiliar nesse processo. O empreendedorismo é muito bacana, mas é uma trajetória aí que envolve riscos, envolve vários pontos. Então, procure ajuda. Os nossos atendimentos são gratuitos, né? Sim, sim. Tem o escritório aqui de Sorocaba, né? O escritório de agilidade de Sorocaba. Temos o SEBRAES aqui. em todos os municípios. Eu já estou sabendo. Ó, cobertura de território 100%. Aqui é 100%. Só que em Sorocaba, nós temos 14 unidades do SEBRAES aqui, inclusive um ato bem com a Associação Comercial, pode ser um ato regional. Estamos aí nos 28 municípios. Atendimento gratuito. E sempre é um prazer receber todo mundo. Tem cafezinho? Tem cafezinho? Tem cafezinho, tem caputino e chocolate quente, tá? Olha, então vai conhecer um, né? Vai conhecer ou o escritório regional ou uma das unidades do SEBRAES aqui, inclusive na Associação Comercial de Sorocaba, pra você começar a desenvolver essa ideia. É isso. Quer empreender? Vai lá, mulher. Coloca a sua ideia e o pessoal vai te dar um direcionamento. Isso aí. Não tem só desafio. Tem muitas coisas boas. Eu já acho que o empreendedorismo traz um protagonismo pra mulher que muitas vezes na CLT ela não consegue ter, né? Tem o intraempreendedorismo, quando ela trabalha como se fosse um negócio dela, mas desenvolve esse protagonismo, né? É muito bacana. E tem a questão de ter a perspectiva, né? Quando a gente trabalha com recortes, né? Seja de gênero, raça, deficiência, quando uma mulher empreende, ela tem a perspectiva de uma mulher. Branca, ou preta, ou deficiente, ou periférica, ela traz no empreendedorismo questões inovadoras. Então, uma mulher consegue tratar dores de outras mulheres. Mãe. Uma mulher mãe com outra mulher mãe. Eu quero... A dor da mulher mãe é X. A dor da mulher mãe autista. Uma empreendedora que é mãe de uma criança autista, ela tem uma possibilidade de trazer algo inovador pra outra mãe de autista, muito maior que eu, que não sou mãe de autista. Então, quando a mulher empreende, ela tem mais possibilidade de curar dores que ainda não foram tratadas, que tem um gap aí no mercado. Então, ela olhar muito pro que ela é, pra vivência dela, pras dores dela, coisas que ainda não... A demanda existe e não existe a empresa pra satisfazer. Ou a demanda não foi totalmente satisfeita. Então, é importantíssimo mulheres empreender. Sem dúvida. E eu acho também, complementando o que as minhas colegas brilhantemente disseram, né, quando você vai empreender, é bom que a gente precisa se capacitar, né, ficar forte em dois conjuntos de competências. As primeiras, costumo dizer que são as técnicas. Então, planejamento, finanças, qual que é o preço que você vai colocar no seu produto. Isso aí não é moleza, né, calcular o preço, a gente quer do Sebrae e a gente sabe. Então, tem que saber os seus custos fixos, os seus custos variáveis, quais são os impostos que tem que pagar, como é que você vai fazer o marketing, né, redes sociais, como é que é isso. Então, toda essa parte técnica, né, o Sebrae tá super à disposição, com os cursos, com as historias, inclusive gratuito. Só que só ser bom na parte técnica não faz ninguém um bom empresário, não é uma boa empresária, não vou mentir. A gente precisa ser bom também em um outro grupo de competências, que são as socioemocionais. E aí que, geralmente, a cultura coloca umas barreiras adicionais, umas cascas de banana na trajetória das mulheres. Não é culpa nossa, né, é culpa da cultura, mas a gente consegue superar. Eu tô falando de falar em público sem ficar com vergonha, vendo assim o peixe, fazer o que a gente chama de networking, né, essas redes de relacionamento, negociar, negociar com o fornecedor, negociar com o cliente, enfim, persuadir. Então, trabalhar até as características empreendedoras, quando você falou na palestra, as características empreendedoras, ela é muito trabalhada nos homens. É verdade. Desde sempre, né? Quando você falou, o homem é treinado pra ser líder, assertivo, negociador, o homem é negociador. É isso. Quando você falou na palestra, eu falei, gente, as características empreendedoras, elas são trabalhadas na jornada de um homem desde a infância. E no Sebrae delas, a gente apresenta isso pra mulher. Exatamente. Então, essa é a grande cereja do bolo. Essa é a grande dica que eu dou pra mulher que quer começar a empreender, ou é que já entende, foca em aprender a falar em público, aprender a fazer negociações. Mas eu sei que não é fácil, eu sei que a gente, né, geralmente não é criada pra isso, mas quando a gente tá em rede de mulheres, a gente consegue superar. Então, a gente brinca, né? Ai, amiga, eu tô precisando fazer a apresentação da minha empresa, mas eu tô sem dormir há dois dias, só de medo, de tensão, porque eu não sou de falar em público. Ai, amiga, eu sei como é que é, mas vamos ensaiar, eu ensaio com você. Né? Ai, amiga, eu tô precisando viajar, mas eu tô com culpa materna de deixar meu menino. Não, amiga, eu também sei como é que é isso, mas olha, a gente faz assim, faz assado. Então, quando você tá em rede, você vê que você não está sozinho e que os seus problemas, geralmente, são os problemas das outras colegas também. Então, como é que elas superaram? Então, essa é a grande dica que eu dou, já começar, quem já tá, né, com o negócio, sempre é tempo, fazer essas redes, ficar em redes pra superar esses desafios. E é maravilhoso empreender, né? A gente, né, constrói coisas, contribui pra sociedade, é, né, transforma, transforma, né? Deixa o nosso legado, né? Constrói o legado, né? O ano passado, na Feira do Empreendedor, uma empresária, ela é do Ginga, né, um programa da Unidade de Startups, e ela tem uma rede chamada A Contra de Uma Lombrega. Então, ela trabalha com o recorte de gímero, o recorte de raça, e o recorte de mães. A maioria são mães sólidas. E ela estava constante dentro da Feira do Empreendedor, e a Feira do Empreendedor, e ela é lançada. Ela acionou a rede com as empresas, e com a filha dela, para poder concluir a etapa dela dentro da Feira do Empreendedor. Isso é maravilhoso. Eu queria falar também um pouquinho sobre as áreas, né, da mulher que ela vai empreender. Que, culturalmente, as pessoas acham que a mulher só pode empreender bebendo bolo, bebendo doce, ser a cabelera, ser a perda, nada contra, essas produções são maravilhosas, essas áreas de empreendedorismo. Mas a mulher pode empreender em qualquer área, né? Os desafios são maiores, né? Com certeza. A gente vê, né, principalmente as áreas das exatas, né, das engenharias, das matemáticas. Então, quando você começa a falar, né, sobre inteligência artificial, então, startups, áreas de tecnologia. Essa ainda é uma área que tem muito preconceito com mulher, infelizmente, as colegas, né, ainda relatam. E vem lá da infância também. Quando a gente estimula mais os meninos em carrinhos, em tudo de engenharia, em matemática, a gente estimula mais as meninas nas áreas de humanas ou nas áreas de cuidados e saúde, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto a gente estimular meninas nas matemáticas, nas engenharias, desde sempre. Agora, é muito importante a gente ter mulheres em todos os setores. E os setores de exatas geralmente tem uma inovação e aí você consegue ganhar muito dinheiro com isso. Então, se você tem uma empresa, qualquer empresa, mas você tem um pouquinho de inteligência artificial, um pouquinho de automação, você já consegue ficar mais competitivo. Então, de novo, rede de mulheres, tem as mulheres que codificam, mulheres engenheiras, mulheres startups, mulheres startupistas, mulheres na ciência. É super importante. Como é que é a experiência aqui da região, cara? Olha, aqui, eu confesso que startups lideradas por mulheres aqui são poucas. Infelizmente, ainda poucas. A gente tem um colega, inclusive, que é o responsável por essa área no escritório. E a gente sempre fala, pô, Henrique, mas e aí? Todo evento que tem startup, só tem uma área, não sei o quê. E ele fala, não, a gente está tentando trabalhar isso aí, tanto que hoje a gente tem uma pessoa lá no Parque Tecnológico, que hoje é o nosso maior parceiro, quando a gente fala de inovação em tecnologia. Hoje, uma mulher assumiu uma das áreas. Então, a gente acredita que a gente comece a dar uma melhor nesse cenário. Mas ainda estamos engatinhando nesse visito aqui na região. Mulheres, por favor, não nos abandonem nessa área. Vamos ter a área de inovação, de tecnologia, vocês podem. Nós poderíamos. As mulheres são muito criativas, tem solução muito rápida. Até por conta, né, do dia a dia. Dessa mulher boa. Mulher boa. São tantas skills que são trabalhadas e tantas experiências que são vivenciadas, né? Exatamente. Ainda tem uma gente que representa isso. Gente, ó, os ouvintes que ainda não sabem o que é uma mulher boa que a gente falou agora na palestra, é aquela mulher que geralmente tem muitos braços que a gente vê. Então, num braço tem um computador, no outro tem uma raquete, no outro tem uma panela, no outro tem um bebê, no outro... E aquela coisa, né, da mulher fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Embora a gente muitas vezes consiga, isso acaba sendo ruim para a nossa própria saúde mental, né? Porque, gente, ninguém consegue fazer isso o tempo todo, né? Os seres humanos, eles são limitados, todos eles, né? Então, também a gente não reforçar essa... Não romantizar a precariedade, né? Mas, de fato, a mulher boa, muitas vezes, a gente acaba desenvolvendo muitas habilidades. Aquele vídeo que você mostrou na palestra da mulher indiana, né? Fazendo o meu coisa, tudo, né? O pai, o marido, cozinhando e trabalhando ao mesmo tempo no celular e no computador. Nossa, eu me enxerguei muito ali. Não é? Você acha que se o seu pai estivesse no vídeo e ia falar a mesma coisa, né? Sim, sim. Meu Deus, é muito isso, né? Então, é na Índia, é no Brasil, é em qualquer lugar, né? E como que a gente muda isso? A partir do conhecimento, da reflexão dos nossos dias, opa, não vou fazer. E os exemplos também, né? Alguém pode fazer por mim? Eu converso muito com os homens também, assim, homens que são cozinhando, que cuidam da casa, etc. A maioria fala, ah, não, mas meu pai fazia isso, então eu cresci vendo meu pai, vendo o exemplo do meu pai. Então, pra mim, isso é normal. Então, o exemplo é ser muito importante. E a Rê traz também na palestra, gente, tem que trazer uma imagem. É uma transmissão nacional. Eu tô adorando estar aqui em São Paulo. Ai, que bom. Porque os homens também, culturalmente, foram colocados nesse lugar, então, nós chamarmos, nós temos um chamado. Né? Para que eles possam, vamos compartilhar isso? É, porque a grande verdade é que essas crenças limitantes, elas também afetam os homens, só que de maneira um pouco diferente. Quem nunca escutou, né, assim, quando meninos, né, estamos aqui com o nosso colega aqui da equipe, é, ah, menino não pode chorar, homem não chora, homem não pode demonstrar sentimento, né? É comum a gente falar essas coisas, não é para meninos? E, poxa, isso é muito ruim, todo mundo tem direito de demonstrar sentimento, não é nada legal você crescer um homem que não possa demonstrar seus sentimentos. Então, a grande verdade é que, às vezes, a gente acaba reproduzindo essas coisas sem pensar e prejudica tanto os meninos quanto as meninas. Quando a gente toma conhecimento e muda, uff, só correr para o abraço. Muitas mulheres se tornam centralizadoras também, né, então tem que partir delas mesmas. Ah, não, não deixa o meu marido cozinhar, porque a raiva suja toda a cozinha, depois dá um trabalho dobrado. Então, né, conversa. Aí acaba que fica a bola de neve, né, ele não cozinha, mas você também, aí... de uma amiga minha empresária ligou, ai, tô muito sobrecarregada, eu vi, eu vi esse jantar. Porque todo dia eu tenho que fazer janta, eu falei, por quê? Como que é o nome do espelhamento lá? Essa é uma boa dica, é o isoprachismo com o espelhamento, é uma forma de você... por que você tem que fazer janta todo dia? Ah, porque eu falei, você não tem seu companheiro, seu marido? Ah, mas ele não sabe cozinhar, mas pode ter o dia da janta dele, e ele ter a autonomia de resolver isso da melhor forma. É bem que pede, não bem que pede. Pode ser que no dia dele ele vai pedir, pode ser que a mãe dele faça e ele... Não importa. Talvez ele não cozinhe, tá tudo bem. Eu sou a mulher que não cozinha, tá tudo bem. Então, no mesmo dia, pode ser o dele, pode ser a comida da mãe dele, pode ser que ele queira testar, então também dê. Aí ela falou, nunca tinha pensado que ele tava vendo. Você não deu espaço, não chamou ele pra essa conversa, só que deixe ele escolher a forma que ele quer resolver. Porque a mulher também já chega, né? Ó, terceira, seu dia de janta, entenda que o seguinte, não pode comer besteira, nós não sei o que, não vem comida da tua mãe. Tem que ser cortado assim, o tomate. O tomate é assim, a pátria é essa. Calma, gente, calma, não precisa ser assim. Dá autonomia, é adulto, né? Já fica ativa. fala um pouquinho, por favor, então, desse intaxismo, da espelhamento, né? Que a Ana comentou, que é muito legal. Pois é, essa é uma forma da gente responder a perguntas difíceis, ou também quando a gente quer puxar mais informação. O isopraxismo, espelhamento, é muito falado pelo Chris Voss, que foi o negociador-chefe do FBI dos Estados Unidos. Ele conversava como terroristas, ele usava essa técnica. É o seguinte, basicamente, é você repetir as últimas palavras, as últimas duas, três palavras que a pessoa falou e fazer uma cara de interrogação. Vou dar um exemplo que eu até tenho uma lenta, né? Usar aqui a minha amiga Karen como exemplo. As empreendedoras trazem muito isso para mim, principalmente as que tem loja, né? Estão ali na, na loja, trabalhando, aí chega um fornecedor, chega um cliente e fala assim, Oi, queridinha, pode chamar o dono da loja, por favor? Aí a empreendedora fala, Não, a dona sou eu. Ah, você, eu não sabia que, gente como você, era dona de negócio assim. Olha o preconceito, olha a microagressão ali na fala, no jeito de olhar. E como é que a gente responde isso? A gente geralmente fica meio chocada, né? Meio assim, ó, é só repetir. Então, ué, não sabia que gente como você era dona de negócio assim. Aí você me responde, gente como eu? É, gente como você, ou seja, a pessoa se embanana, né? Eu dei um outro exemplo também que era, a gente escuta muito isso no trabalho, né? Nossa, Laura, isso é roupa de vinho para o trabalho? ele sabe que tem um veneninho na fala. Aí o que você responde? Roupa de vinho para o trabalho? É, Laura, eu acho que isso é roupa de quem está querendo arrumar namorado aqui na empresa, hein? Olha só o veneno, né? Roupa de quem está querendo arrumar namorado? Então você simplesmente devolve, né, com aquela carinha de irmã, e a pessoa acaba se embanamando, porque no fundo a fala dela tem tanto veneno, tem tanto preconceito, e você ao fazer isso, você não vai ser chamada de nossa, tá louca, caramba, não posso falar nada, ai, que agressiva. Então você responde com isopraxismo, espelhamento, de uma forma excelente. Não, e a pergunta devolve para o outro a reflexão. Sim. Aí a pessoa começa a estruturar de forma cognitiva uma resposta e ela vê que não faz, não tem fundamento aquilo que é. Aí é um assunto terminador. Exato. vou levar para a vida, gente. Quem nunca, né? Agora, comigo assim, resposta só pergunta, agora não tem resposta, é só pergunta. É bom pergunta, é bom pergunta. É técnica de coach, É técnica de coach, o coach bem estruturado, gente, é uma cadência de perguntas que no final vocês estão ajudando. Verdade. Ai, muito bom, meninas, o bate-papo tá uma delícia, é muito bom conversar com vocês, aprender com vocês, mas já estamos chegando ao final aqui da TVX de hoje, então vamos deixar aí um bocadinho para as mulheres empreendedoras. Vamos lá, Rê? Olha, o meu recado é empreendedoras, vocês não estão sozinhos. O caminho não é fácil, não vou mentir, mas o caminho pode ser muito bonito. Então, procurem o Sebrae delas, procurem o Sebrae mais próximo de vocês, procurem também o CEMEC, a Associação Comercial, façam parte de mulheres, ajudem umas às outras. e também deixar aqui o meu arroba, para quem quiser acompanhar o trabalho, o meu trabalho, é arroba renatamaleirosbr no Instagram. Maravilhoso. O Sebrae delas também tem o Instagram, né? É, a gente tem, na verdade, o Instagram do Sebrae, arroba Sebrae, e aí lá a gente tem vários conteúdos para mulheres. Bacana. E o recado, né, é que primeiro experimenta, mulher experimenta, você está aí nos assistindo, empreenda, na empresa experimenta, e experimenta com o apoio do Sebrae, como a Renata trouxe, né? Eu sou do Sebrae de São Paulo, estou aqui do lado da minha amiga Karen de Sebrae, de Sorocaba, então, você pode acompanhar um pouquinho do nosso trabalho no arroba Sebrae SP. Se você é da região, você tem o Escritório Regional de Sorocaba, que a Karen vai, dá um endereço aqui, ou a Associação Comercial de Sorocaba, que tem o Sebrae aqui, mas, se você não for da região, é muito fácil achar a sua mesma. É só você ligar para o 0800, 570, e está 0800. Não quer ligar, manda o WhatsApp, é 7x7, tem inteligência artificial, o negócio está bombando, vão falar qual é o escritório regional ou o Sebrae aqui mais próximo para você ser atendida. E, um outro recadinho, Rê, vamos aproveitar, é que logo, logo, a gente está fazendo o lançamento do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, uma grande oportunidade para as mulheres apresentarem seus negócios, o seu protagonismo, fique de olho no arroba sebraesp.com.br, que assim que lançar, a gente vai colocar o link para você fazer a inscrição, contar a sua história e apresentar o seu negócio para o Brasil ou para o mundo e quem sabe ser uma grande vencedora e ir para a grande final em Brasília, em Brasília, e o grande prêmio em Brasília é tomar café com a Renata. É maravilhoso, gente. Ficar amiga da Renata, porque todo mundo hoje no final quer ficar amiga da Renata. Então sigam o Sebrae arroba Sebrae SP no Instagram. Super indico participar do prêmio, foi incrível eu tive essa oportunidade, passei da etapa estadual, mas já foi ótima a experiência, só de você parar para contar a sua história. Olhar para o seu negócio, 360. Vou gravar um vídeo. Adorei. Aliás, essa é uma das partes mais legais, porque para se inscrever a empresária tem que gravar um vídeo de dois minutos para mostrar o seu negócio. muitas vezes as empresárias param e ai meu Deus, mas como é que eu vou contar em dois minutos o meu negócio? Mas eu não sou boa em falar na frente das câmeras. E a gente sabe, a gente acolhe, mas é fundamental para qualquer empreendedora saber vender ali seu peixe em dois minutinhos. Então, além de ser uma oportunidade de mostrar a sua empresa para todo mundo, é uma oportunidade de desenvolvimento da própria empreendedora. Uma experiência valiosa. Maravilha. Bom, queria primeiro agradecer a Renata, Ana, Laura pelo convite, foi maravilhoso estar com vocês aqui e dizer para vocês, mulheres que já empreendem ou que querem empreender que contem muito com o apoio do Sebrae. Para a gente é muito gratificante quando a gente vê aquela empresa que começou com a gente, sabe aquela empresa que bate lá? Eu não sei o que eu faço, meu Deus, eu preciso empreender. E depois a gente encontra e depois de um tempo, cara, nem sou atendido mais pelo Sebrae, porque agora eu já sou uma empresa de médio porte, de grande porte, enfim. Então, contem com a ajuda do Sebrae. nós estamos à disposição e o nosso trabalho é para você, empreendedora, para que você possa se desenvolver, para que você possa crescer. Participem do prêmio, em breve a gente vai ter um evento de lançamento aqui em Sorocaba, mas eu não vou dar spoiler, daqui a pouco a gente tem mais informações e contem com a ajuda com a ajuda do Sebrae sempre. Muito obrigada. Não temos Instagram do escritório regional, então arroba Sebrae SP também. Isso mesmo. Sebrae é sempre maravilhoso, sou suspeita também, sou empreteca, a gente tem todos os programas possíveis do Sebrae, o que vale muito a pena, gente, muito mesmo. E o meu recadinho, fica aí o convite para você que ainda não participou do Sebex, Sorocaba, as portas estão abertas, para você não se sinta mais sozinha, empreendedora, não precisa. Temos aqui uma rede de apoio muito forte, parcerias de negócios e possibilidades de você se desenvolver em todas as áreas da sua vida. Então participe e vem para a Associação Comercial de Sorocaba. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Laura. Muito bom. Maravilhoso. Até a próxima, que eu quero que vocês voltem. A gente volta. Com certeza. Eu estou encantada. Obrigada. Tchau, tchau.